Fala pessoal, beleza? Aqui é o Hayden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui um jogo diferente, cara, bem cartunizado, West of Dead. É um jogo de faroeste com morto-vivo, cara, eu achei bem interessante essa mesclagem, vamos dar uma conferida aqui como que funciona. Vou jogar aqui uma nova partida, faz tempo que eu não trago um jogo diferente aqui, né, do convencional. Ele tem essa visão isométrica e gráfico cartunizado e aparentemente você é um morto-vivo, cara, meio cavaleiro fantasma ali, olha que da hora. Jogo feito no Unity, cara, que é um motor super gostosinho de mexer, já mexi muito no Unity. E olha que bacana, cara, eu achei interessante, eu vi o trailer e me chamou a atenção, cara. Ah, tem que buscar a cobertura aqui. O jogo já começa dessa forma. Ele automaticamente agacha, eu não tô fazendo nada, eu tô simplesmente direcionando o personagem com o analógico esquerdo. Aqui é um tutorial, né, obviamente. Como é que é? Bom, RT. Corpo a corpo pra chutar quando estiver perto do alvo. Isso só ocorre quando o alvo está perto demais pra você atirar. Golpes corpo a corpo ajuda a ganhar espaço pra você atirar. Então eu posso vir aqui, ó, chegar perto e chutar. Acender com X. Olha que top, cara. Interessante isso. Acender uma lanterna atordoa brevemente os inimigos. Não é possível mirar o inimigo no escuro. Interessante, cara. Interessante. Tá. 1. 1. 3. 3. 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem interessante mesmo. Vamos ver o que vai gerar isso aqui, porque isso aqui é tutorial, né? Vamos aguardar. Tchau, tchau. 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 Eu tô achando que isso aqui é um roguelike com níveis procedurais, mas eu não cheguei a ler a descrição desse jogo antes de jogar. Ele me chamou a atenção. Deveria ter lido, cara, mas eu vou procurar saber. Na descrição do vídeo aí já vai tá tudo certinho. Ah, eu posso escolher uma melhoria, ó. Fortitude, Percepção, que aumenta o dano nas armas de fogo, ou Engenhosidade, Velocidade de Recarga e tudo mais. Vamos pôr o dano aqui, vamos ver. E se esses upgrades aqui forem permanentes, é constatado que a roguelike é interessante, cara. Ah, eu posso trocar aqui, ó. Substituir uma arma. Vamos substituir. É uma escopeta clássica com alto poder de empurrar. Vamos ver. Eu vou substituir pela pistola. Ah, vamos ver. 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 Tchau, tchau. Então, agora tem ataque corpo a corpo. Interessante. Posso usar um machado aqui. Tem um mapinha ali, ó, no canto inferior direito. Eu vou tentar seguir meio que ele. Interessante, cara. Sabe o que é mais legal? Esse jogo tá no Game Pass, cara. Se você é assinante do Game Pass, você já pode jogar agora. Deixa eu ver aqui. Acho que é pra cá, tem uma entrada. Mãos leves de nível 1. Nossa, agora tá no LB também. Eita. Na fuça. O que é? O que é a coisa tão bonita. Fez minha cabeça sozinha como um inferno, como alguém levou uma barra para minha cabeça. Eu me senti melhor sobre minhas chances agora. Ah, aqui ele pula obstáculos! Então, vamos ver. Cara, tá bem interessante isso daqui. Gostei demais do visual, da temática também. . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos seguindo aqui, vamos ver. Tchau, tchau. Ah, vai ser cura, né? Tipo, entendi. Pra curar vida mesmo. Ah, tá. Ah... Eu posso usar... Ah, vou usar... Ok. Segure o X pra beber o seu cantil e recuperar a sua vida. A partir de agora você sempre começará o jogo com o cantil. É isso aí, é roguelike. Interessante, roguelike, faroeste, morto-vivo, cartunizado. Sensacional, cara. Aqui tem lampião. Ilumina e Arthur do Abrevimento dos inimigos. Próximo reativação, 20 segundos. Nossa, tem um monte de coisas aqui, cara. Pra desbloquear. Esses pecados aí, ó. Ah, é tipo... Entendi. É um número X de pecados que você precisa pra desbloquear aquela habilidade que ele tá falando. Idêntico ao Dead Cells, por exemplo. Né? O Dead Cells você tem lá as habilidades. Você precisa das células. Sei lá, 50 células. Tem 50 células, você desbloqueia. É igualzinho em Dead Cells. Ou seja, mais do que confirmado. É um roguelike. Puts, que legal. Mais um roguelike pra mim viciar. Vocês sabem que eu sou fanático em roguelike. A hora que eu bati o olho, eu vi um trailer, cara. Falei... Hum... Interessante isso aqui, hein? Olha lá, ó. Olha lá, recupera todo o cantil. Igualzinho em Dead Cells. Cara, que... Que isso, hein? Mais um roguelike pra mim viciar. Tem também aí vídeo do Toy Odyssey também. Recentemente eu fiz, cara. Muito bom também o Toy Odyssey. Se vocês não viram o vídeo, vejam. É um outro roguelike. Estupendo. Muito bom. Eu sou muito fanático em roguelikes, cara. Eu adoro. É um dos meus gêneros favoritos, assim. E vamos seguir. E vamos seguindo. Uma carne esforçada e um boneco diluído, um brilhinho... Tchau, tchau. É, rapaz, você viu aqui que os inimigos vão ficando mais difíceis. Meu Deus, hein? E quantidade também, meu Deus do céu. E aí, certamente, vai dar pra melhorar esse cantinho. É aquela mesma receita de bolo de qualquer roguelike, cara. Mas que legal, interessante. Eita, o que é isso, cara? Meu Deus! Que isso, cara? Já vi que o negócio aqui vai ser treta. Olha lá, capítulo 1. Olha lá, nova partida. É roguelike mesmo, gente. Nossa, que legal, cara. Muito interessante. Eu sou muito fanático em roguelikes. Mais um roguelike aí pra lista. Já fiz vídeo aqui no canal de trocentos roguelikes, tá? Dead Cells é um dos favoritos. Tem aí vídeo no canal. O Toy Odyssey, que eu recentemente fiz também. E mais um aqui, ó. O West of Dead. Fantástico. Se você curtiu aí, já sabe, né? Nos ajuda aí, gente. Vamos fazer esse canal bombar. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.